Notícias da Europa, uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct, Alentejo Central e Litoral, com Amélia Nunes. Olá a todos os ouvintes, hoje vamos falar sobre biodiversidade, mais exatamente sobre os 30 anos da Rede Natura 2000, de áreas protegidas e do programa LIFE. Para assinalar os 30 anos da Rede Natura 2000 e do programa LIFE, realizou-se uma conferência ministerial no Parlamento Europeu em Estrasburgo, coorganizada pela Presidência Francesa da União Europeia e pela Comissão Europeia. Os ministros da União Europeia e o Comissário para o Ambiente, Oceanos e Pescas participaram numa sessão ministerial organizada pela Presidência Francesa, tirando conclusões sobre os debates e adotando uma declaração conjunta. O Secretário de Estado da Biodiversidade do Governo francês mencionou Os Estados-membros da União Europeia, juntamente com a Comissão e o Parlamento, estão mais determinados do que nunca a trabalhar na proteção da biodiversidade e na recuperação de áreas naturais a longo prazo. Congratulamo-nos com os intercâmbios frutíferos entre ministros e peritos europeus que nos permitiram agora adotar a Declaração de Estrasburgo por ocasião da celebração do 30º aniversário da Rede Natura 2000. A conferência iniciou com discussões sobre governância, eficiência, restauração e financiamento da rede, sobre o papel do Programa LIFE e a sua gestão bem-sucedida. O papel da Rede Natura 2000 e do Programa LIFE na concretização do Pacto Ecológico Europeu foi outro dos principais temas de discussão, com especial destaque para os objetivos da Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030, de colocar a biodiversidade no caminho da recuperação, através da expansão e gestão eficaz de áreas protegidas e intensificação da restauração da natureza. A Declaração de Estrasburgo, assinada pelos ministros, sublinha o compromisso de reforçar significativamente a implementação e aplicação das diretivas Aves e Habitats e apoiar os objetivos da Estratégia de Biodiversidade da União Europeia para 2030. Apoia ações para aumentar a integração da biodiversidade e apela a uma reflexão sobre a oportunidade e a possível integração de um instrumento de financiamento dedicado à biodiversidade a nível europeu. Na sessão de encerramento será evidenciado o grande contributo do Programa LIFE para a gestão da Rede Natura 2000 e a Estratégia de Biodiversidade, através do lançamento do projeto integrado LIFE Biodiv-Este. Este ambicioso projeto e o LIFE Biodiversia da Finlândia são os dois projetos integrados LIFE com foco na natureza a serem lançados durante este ano. Terminamos assim mais o Notícias da Europa. Obrigada pela sua companhia. Notícias da Europa. Uma parceria da Rádio Cines com o Centro de Informação e Europe Direct Alentejo Central e Litoral com Amélio Nunes.